E aí pessoal, hoje três da-feira, feriadão, fiscaí do Fernandinho Viu o trecho lá pra ajudar a soltar o peixe, que trabalha muito Mas você largou o frito Sabadão uma tonelada De caconde Isso que o galo sério tem que levar, imagina o direto Já deixei pago o meu peixe passado É pra vir mesmo, pra não falhar não Bora mexer o doce Bora mexer o doce, tem peixe aí? Você não tá indo embora agora, mas deixa eu ver o que você pegou também É, tem que mostrar Ô louco, pegou o peixinha Ô louco, pegou assim também E salmantinha de mococa Ô, tem alguma massinha especial que você usou aí? Fala comigo Periquito? Banana e mel? É um luxo E de área, pesca e campo também É a massinha do homem aqui morrendo, hein Você tá maluco, ensina o babão aí como é que é Tem que mexer o doce Tchau, obrigado Bora mexer o doce Tchau, tchau